Cerca de 70 mil visitantes participaram do Chocolate Festival de Ilhéus, encerrado ontem no centro de convenções da cidade. É quase o dobro dos 40 mil visitantes do ano passado. Essa foi a 30ª edição do evento, que ultrapassou 20 milhões de reais em negócios para os mais de 300 expositores de diversas marcas. No ano passado foram 5 milhões de reais em negócios. Veja que incremento. Palestras, debates, aulas de culinária e muita degustação foram a programação do evento que durou 4 dias. A próxima edição vai ser a partir de 17 de agosto em Belém, capital do Pará.